Fala meus amigos, estamos aqui na Tupinambaz, aqui em Goiânia, uma loja no segmento junino. Então toda a decoração de festa junina é aqui, tá? De cara você já encontra aquele presente para o seu amigo. Exatamente isso, vou deixar o endereço da loja, acompanhe comigo as imagens, a loja super ampla, pronta para te atender aqui no setor sul, aqui em Goiânia. Um abraço, tamo junto! Olá, vamos conhecer mais um pouco da Tupinambaz? A Tupinambaz é uma loja de decoração natalina, pascual e junina. Falando em junina, essa é uma época de muitos arraiás. E aqui você encontra aquele kit de decoração para o seu arraiá em casa, na sua empresa, em qualquer lugar. Então venha conhecer mais um pouco dos produtos. A loja fica aqui na Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 1738. O Instagram da loja está aí para você entrar em contato, seguir e ver mais ofertas e novidades. Tupinambaz é uma loja de decoração para o seu arraiá em casa. Tupinambaz é uma loja que tem quase de tudo para a sua decoração, junina, da sua igreja. É isso mesmo, estou falando de Goiânia, uma das melhores lojas para você encontrar seu material. Mês de junho, essa temporada maravilhosa, você pode ir encontrar, você pode estar entrando em contato com a loja. Vou deixar o número da loja aqui, fica aqui no Setor Sul, vou deixar o endereço para vocês. Bora, bora. Bora, bora. Tem novidade aqui? Tem bastante, tem bastante novidades. Temos balão, espantalho, tudo, arranjo de mesa, tudo. Se precisar de... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.